Ainda em Governador Vladares, o bicho tava solto, hein? Mas dessa vez, no bairro Atalaia, o Corpo de Bombeiros capturou um filhote de jacaré em uma residência. Dentro da casa? Cadê ele, diretor? Deixa eu ver lá. Ele tá camuflado ali. Oh! Oh! Eu assustei aqui, rapaz! Olha o jacaré. Olha lá. Olha. É um filhote? Ele fica grandão, hein, diretor? Já pensou esse bicho correndo atrás do senhor, diretor, no corredor da TV? Uai, 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 mãe, uai, uai. Olha lá. De acordo com os militares, o animal apareceu no quintal da casa, né? Os bombeiros deslocaram rapidamente até o local e através de técnicas. O filhote de jacaré foi capturado. Atrás da residência existe um córrego, né? E suspeita-se que o filhote de jacaré tenha vindo, então, de lá, né? O filhote de jacaré foi solto. Aí que vem a parte. Ele foi solto em seu habitat natural, né? Diretor, faz um favor pra mim aqui, se você conseguir dividir a tela comigo, por favor, e deixar um pouquinho esse jacaré aí comigo aqui. É comigo aqui que eu falo assim. A imagem do jacaré de um lado e a minha imagem do outro, né? Jacaré comigo não, né? E aí, é porque eu quero falar desses moços, desses moços aí, ó, que estão atendendo essa ocorrência. E se o senhor puder colocar depois pra mim, diretor, aqui do lado também, pode tirar essa e colocar aquela imagem que eles atenderam a ocorrência da jiboia. Por favor, é, tô falando dessa turma aí, ó, de laranja, né? De laranja, né? Tá vendo ali? É, por vezes a gente mostra aqui os bombeiros fazendo resgate de gatos. É, o pessoal até brinca, né? Ah, não tem nada pra fazer, vai resgatar gato, mas é um animal, né? É, é um ser vivo. Resgata cães, pássaros, jiboia, como mostrou aí, é, jacaré, como mostrou aí, mas eu tô fazendo esse destaque pra mandar um beijo no coração de todos do batalhão de bombeiros aqui de Valadares, que atenderam a ocorrência, sabe, da noite, na minha família, viu, ô câmera, casa do meu primo pegou fogo, na casa do Sérgio, Sérgio da Ilza, uma vela, viu, diretor? Acabou a luz no Carapina, colocou a vela lá, arrumando pra ir pra igreja, vela não apagou, puff, pegou fogo na casa toda. E eu acompanhei de perto o trabalho desses guerreiros aí, viu? Não mexe só com animalzinho, não, mexe com bronca pesada, chegaram lá, é, contiveram o fogo, né? Conseguiram estancar, debelar, como dizem, né? E pôs fim lá. Agora é a gente juntar com o Sérgio lá pra reconstruir a casa. Um beijo no coração dos bombeiros aí. Vocês, não é à toa que figuram nas pesquisas como a instituição de maior credibilidade desse país. Inclusive de maior credibilidade acima do judiciário, pasme vocês, né? Aplausos para o Corpo de Bombeiros. Beijo. Tem amigos lá, né? Fefeu, Pierre. Max Sander, outro Santos, o Guima, lá no Vale do Aço. Um beijo. Obrigado, diretor.